Música Boa tarde a todos, caiu a temperatura aqui em Tapes, em boa parte do Rio Grande do Sul e hoje a gente está no ar com o programa Conexão para falar sobre o CIEPEX que começa nessa semana importante evento estudantil da UERGS em parceria com a Prefeitura que vai trazer aqui para Tapes mais de mil estudantes nesta semana já a partir de quarta-feira e nós vamos falar sobre a programação do CIEPEX ao fundo a gente observa já a empresa KL, empresa terceirizada aqui da Prefeitura fazendo a manutenção já aqui na Praça Rui Barbosa para estar tudo bonito para esperar os nossos estudantes e turistas de um evento que vai impactar acima de tudo setores de gastronomia, restaurantes e turismo aqui na cidade de Tapes portanto nós vamos falar sobre esse CIEPEX e passar as informações da programação da UERGS desta semana agora vamos bater um papo com o professor Fernando Guaranha que é um dos responsáveis pela organização do CIEPEX e que vai nos falar sobre a importância desse evento aqui na cidade de Tapes Quantas pessoas devem vir nesse evento? Aproximadamente mil pessoas virão a Tapes na última semana de outubro para o evento de ciência e extensão da universidade onde os trabalhos científicos serão apresentados e também discussões a respeito de educação a respeito da necessidade de desenvolvimento regional e uma série de outras questões que envolvem a função da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul dentro do nosso estado Fique ligado então na programação aqui do programa Conexão na Lagoa TV, programa da Prefeitura para saber de que forma o CIEPEX vai impactar a economia aqui do município trazendo conhecimento, cultura e mostra científica da nossa faculdade da UERGS aqui em Tapes Conexão Conexão